Todas essas coisas Não nego que já fui safado, mas isso é coisa do passado Não sou perfeito, mas tenho direito, quem sabe um dia ter você do meu lado Deixei de ir pro bar, de curtir balada, até os meus amigos já não vejo mais Larguei meus costumes, não saio de casa, sou um outro homem, só você não vê Deixei de ir pro bar, de curtir balada, até os meus amigos já não vejo mais Larguei meus costumes, não saio de casa, sou um outro homem, só você não vê Todas essas coisas que andam falando por aí, e você não foi feita pra mim Que sou mulherengo, só penso em balada, coisa séria, eu não tô do nada Tudo bem, não nego que já fui safado, mas isso é coisa do passado Não sou perfeito, mas tenho direito, quem sabe um dia ter você do meu lado Deixei de ir pro bar, de curtir balada, até os meus amigos já não vejo mais Larguei meus costumes, não saio de casa, sou um outro homem, só você não vê Deixei de ir pro bar, de curtir balada, até os meus amigos já não vejo mais Larguei meus costumes, não saio de casa, sou um outro homem, só você não vê Deixei de ir pro bar, de curtir balada, até os meus amigos já não vejo mais Larguei meus costumes, não saio de casa, sou um outro homem, só você não vê Deixei de ir pro bar, de curtir balada, até os meus amigos já não vejo mais Larguei meus costumes, não saio de casa, sou um outro homem, só você não vê Meu coração só quer você Deixei de ir pro bar, de curtir balada, até os meus amigos já não vejo mais Larguei meus costumes, não saio de casa, sou um outro homem, só você não vê